Esse é eu, sento na mesa e dou o bebê E ainda me tiro para dançar Com o meu costas, eu vou me consente E pra mim é ser mais um cliente Que eu iria levar para te esperar Aí eu sei, sou de dar, sei sou de dar Sou, 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 sou Hoje eu sei, sou eu, sento e dou Hoje eu sei, sou, 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 sou Hoje eu tô o bebê Hoje eu sei, sou eu, sento e dou Bom, mas eu lembro dele, hein, vamos lá Se E a rola com o king!